Olá meninas, meninos, meus amores, sejam bem-vindos ao Arte Acessórios de hoje, meus amores, e vamos para mais uma arte linda com cianinha, muito, muito fácil e luxuosa. Vamos lá! Tchau! 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 Então ficou assim, meus amores, olha que coisa mais linda, mais delicada e fofa, não dá para acreditar, né, meus amores, que é somente com um pedacinho de cianinha a gente faz mini botõezinhos de rosas tão delicados, né? E a gente pode fazer aplicação em toalhas, né? Lembrando que para bordar em tecidos, em enxovais, a gente deve costurar. Onde foi aplicado a cola, a gente passa a costura, tá certo? Também, outro detalhe muito importante, é quando não é costurado, quando a arte é para criança, o ideal é ser costurado. Se você fizer a colagem, também fica muito bom. Contudo, deve ser observado se as pérolas estão mergulhadas ali, né, a metade das pérolas, pelo menos, estão mergulhadas ali dentro da cola, tá bom? Da cola de silicone fria. E aí, depois de seco, você vai lá com o seu dedo e verifica se estão bem firmes e presas ali dentro da cola, tá certo, meus amores? Então, é isso. É um artigo de luxo, né? Um acessório lindo, uma faixinha para bebê luxuosa, linda, muito delicada, né? Olha que fofura, meus amores. Espero que vocês tenham gostado. Se estão gostando, por favor, deixem o joinha. Me sigam no Instagram, meus amores. Vão lá, meu Instagram tá aí na descrição do vídeo, tá bom? Fiquem com o Jeová, um beijo e até o próximo vídeo! Fiquem com o Jeová, um beijo e até o próximo vídeo! Fiquem com o Jeová.